Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar O amor me pegou e eu não descanso enquanto eu não pegar Aquela criatura saiu na noite a procurar O latimão do meu coração na vista escura O amor me pegou e eu não descanso enquanto eu não descanso Eu não descanso enquanto eu não pegar Aquela criatura saiu na noite a procurar O latimão do meu coração na vista escura Se quero, oi, me peço, oi Será que ela quer, será que ela quer, será que ela quer, será que ela foi, oi, oi Será que meu plano é bom, será que é um bom, será que ele se conflui Se quer, oi, 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 oi e oi, 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 oi Tenho que pegar, tenho que pegar, essa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar Tenho que pegar, tenho que pegar, essa criatura Tenho que pegar, tenho que pegar, tenho que pegar Formando em Deus A gente está muito feliz de estar aqui, queria agradecer muito ao Jonas pelo convite tão carinhoso. A gente está muito feliz de estar nessa casa tão linda, com esses grupos tão gostosos, tão afinados, tão lindos. Muito obrigada pela presença de vocês.